Gente, então, a gente tava gravando aqui The Ghost of the Sparta 2, só que do nada apareceu uma menina na rua, quando a gente estacionou o carro, antes de a gente começar a descortar o vídeo, é que assim, do nada, veio essa Isa, e ela do nada ficou falando Mô, 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 e mano, ela ficou p****, que eu não mostrei no vídeo, graças a Deus, ela ficou p****, e ela falou no chat, agora me c****. Mano, a gente tava gravando de boa aqui The Ghost of the Sparta 2, e olha o seguinte, a gente tá, ó gente, vocês perceberam, a gente tá fazendo uma parte aqui do interrogatório do The Ghost of the Sparta 2, então enquanto vocês vão ver o vídeo, essa parte vai ficar muito parecida com a que a gente tá gravando agora, é, então, é, provavelmente quando você ver esse vídeo aqui, o The Ghost of the Sparta 2 já vai ter lançado, então vamo lá, vamo ignorar essa b****,